A gente já comprovou que não existe Viajante do Tempo aqui nesse programa aqui já. Não existe Viajante do Tempo? É, porque esse programa vai ficar pra sempre na internet. Então a gente falou, se tem Viajante do Tempo que tá assistindo isso daqui a 200 anos, ele sabe que esse programa tá sendo... Que dia que é hoje? Hoje é dia 7 do 7. 5 do 7. 5 do 7. São 8h52. Vamos testar de novo, né? Você vai ter outra chance de Viajante do Tempo. 8h52 da noite. Se você quer provar que Viajante do Tempo existe, você vai dar um jeito de chegar hoje aqui no Brasil. Você sabe onde a gente tá. Você vai pesquisar o endereço. Vai saber onde esse estúdio é. Porque é muito tempo na frente. Você vai ter muito tempo pra saber isso. Então chega aqui 8h52. Vamos dar quanto? Dois minutos? Dois minutos. Até 8h54. Quando der 8h54, você me avisa e aí... E aí ele chegou. Entra por aqui. Mas não precisa nem avisar, nem nada, tocar. Se materializa aqui, vem na Máquina do Tempo e aparece nesse programa agora, falando, existe Viajante do Tempo. Se for difícil, pode dar 3 batidas na... Não! 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 Eu quero que você veja. Não vem bater na porta, não vem empurrar quadro. Eu não quero isso, Viajante do Tempo. Eu assustei com o Vileli. Mas o que você ia falar? Do... Deixa eu só falar rápido dos Viajantes do Tempo. É porque pro passado é muito difícil, né? É. É complicadíssimo. Agora pro futuro é fácil. A gente tá indo agora, né? Pro futuro óbvio. Todo mundo tá viajando pro futuro. Mas se você... Quanto mais próximo da velocidade da luz você viajar... É. O tempo vai passar, gente, pra você. E também quando você chega próximo do Buraco Negro. Exato. São duas formas. Agora, talvez ele não venha por causa da dificuldade de voltar. Ah, você tá do lado do... Ah, defendendo o Viajante do Tempo. Você conhece o primeiro Viajante do Tempo famoso? John Titor. Como que... Qual a história dele, não? O John Titor foi o primeiro Viajante do Tempo a surgir na internet, no fórum da Art Bell. Não, ele nunca se mostrou. Sabe aquela foto famosa de um cara com óculos mais estranhos? Sei, tem várias fotos. Tem um monte de gente assim, ele tá lá... Ele tá com um óculos e uma roupa muito diferente. Não, esse John Titor ficou famoso em 92, 93. Como que ele acha isso pra colocar na tela? Foi em fotos de Viajante do Tempo. É, fotos de Viajante do Tempo. Se achar, joga aí pro pessoal ver. O John Titor surgiu lá em 92, 93, num fórum famoso, trazido do Art Bell. Art Bell é um apresentador, né? Hoje tem o do Cuxa do Cuxa. Tinha um fórum muito legal. E surgiu que o John Titor começou a publicar lá. Acabou o tempo do Viajante do Tempo. É, exatamente. Hoje tem que ter quatro. Putz. Talvez venha a batida. Ai, que foi eu de novo? Aí ele falou e eu fiz aqui. É que você tava virada pra lá, você não viu eu fazendo, né? É, eu me escutei. E aí ele falava que ele vinha do futuro, de 2032, alguma coisa assim. Tinha uma história assim, completa. Sim, ele publicava no fórum lá, textos assim. E o pessoal questionava ele. E ele falava que ele veio do futuro, porque ele precisava pegar um IBM, um computador muito específico. Pra fazer funcionar lá em 2035. Nessa, em 2035 tem o IBM. Pois é. Era uma história bem inabolante. Mas tinha coisa de doença que matou todo mundo. Tava, o bicho ia pegar. Se não colocasse esse... E tem uma história com esse computador especificamente, bem interessante. E aí esse foi conhecido como o primeiro viajante do tempo famoso da internet. Como chama? John Titor. Aí o pessoal foi investigar a fundo, né? Conforme o tempo passou e a lenda cresceu. Porque ele desapareceu um dia. E um investigador disse que é um senhor italiano. Aí tá a filmagem dele lá. Que esse era o John Titor, né? É mentira, então. Claro. Ele foi inventando toda aquela história, mas o nome cresceu. Então aí John Titor, pessoal, pode precisar. Tem no canal também lá. É considerado o primeiro viajante do tempo. Você achou essa foto do cara no meio da multidão? Foto preta e branca? Achei, achei. Tá carregando aqui. Já vou colocar ali. É estranhaço, né? Eu imagino que eu sei com vocês. Tem um monte de gente aqui. Nós já recebemos relato do viajante do tempo. Como assim? Já. E falou que a gente ia fazer excesso por muitas gerações. Ele falou um monte de coisa. Mas ele não falou nada. Ele falou algumas coisas. Ele falou alguma coisa muito diferente. Eu lembrei desse relato agora. Ele mandou por carta. Mandou por e-mail. Foi por e-mail, eu acho. É. A gente desacreditou. Assim, porque se falaram, né? Não, aí ele falou algumas coisas ainda. É, ele parece que é vocalista do Boob Town Rats. Na tela dos caras também aparece aí, Leni? Aparece. Parece que ele tá com uma camiseta, né? Todo mundo de chapéu e aquela coisa antiga. E ele com um visual super moderno. Mas eu vi um lance de uma explicação também, né? É, eu vi uma explicação também. Ah, esse óculos tá no... Tem uma que parece que a gente tá com celular. Tem vários, né? E um aparelho de audição da época e tal. Caramba, eu tinha esquecido dessa do Viajante do Tempo. É verdade, cara. É, ele contou algumas coisas. Por exemplo, tal ator... Não falou essas coisas? Vamos resgatar a estreia aí. Vamos resgatar isso. Eu sei que no fim ele falou que a gente vai ter muito sucesso. O Assombrado vai deixar um legado nesse... Eu falei, ó, muito obrigada. A gente gostou, né? Gostamos desse Viajante do Tempo e da hora. Mas eu já recebi também relato de um cara que falou que ele constrói a nave e ele vai pra Marte regularmente. E ele... Aí eu falei, ai, meu Deus. Mas às vezes ele acredita que vai mesmo. Atanabá. E ele vai se dar uma grande 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 Obrigado.